A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os putos hoje já nascem dependentes. Foi nascidos e já foram à vida deles. Devem ter ido tomar banho. Nascem cheios daquela enhanha pegajosa. Jornalistas já foram. Podes desligar os chores dos bebês. Oh, Marta, termino. Mesmo agora assinaste o cartão do PS e já estás a apalhar o jeito do teu chefe para as tretas. Não posso tirar bebês do bolso. Parece que a culpa é minha de não nascerem putos. Cria políticas de natalidade. E ainda fossem políticas para aumentar os funcionários públicos? Imaginem um centro de vacinação para fazer bebês. Se me faço entender, o almirante Panaceia de Melo podia liderar. Ele até é giro. Também posso falar com o Zezé Canarinha. As senhoras que gostam do Zezé Canarinha já só dão à luz quando acendem um candeeiro. Coroosas. São estas ideias que saem do laboratório de ideias do PS. Mas tenho uma ideia. E se dissessem aos militantes do PS que se tiverem filhos, estes já nascem com emprego garantido? Hum, isso sumam bem. Tudo pelo bem maior. E aumentava a família socialista empregada. Oh, Nostra, não custa nada. Tu até já fazes isso. Estimulavas o truca-truca. Vai ver que vão ser tipo coelhos. A minha dúvida é se ainda há algum socialista desempregado. A família socialista é infindada. Infelizmente, no PS não temos gente bonita como no PCP. Fazíamos uns cartazes sustentivos. O Jerónimo de Sousa já está um bocado... Parvo! Estou a falar da Rita Ratito e do João Vai a Todas Ferreira. O João Vai a Todas Ferreira já está habituado. E podia ir a todas. Literalmente. Eram só bebés. Oh, Marcelo. Nós até temos aqui a Martinha. Podíamos fazer um cartaz. Aqui. Hum. A Marta Tremido Bikini. Toma! Ai! Seu estúpido! Ai! Hum. Achas que o Dudu Cabrita com um bocado de Photoshop não resultava? Não. Ih. Ih. Nih. Ah! Hum. Ah! Suas caix richtas vezes. Suas caixinhas.